Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada É pra vocês que estão assistindo o vídeo a qualquer horário, a qualquer instante Pra vocês que não me conhecem, eu sou o Turi Vlogs E sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube rapaziada E seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo novamente a minha parede Que por sinal ela é toda desenhada E pra vocês que são novos rapaziada vai se inscrevendo, já vai deixando um like E já vai deixando aqui no comentário pra vocês Se vocês tem parede desenhada ou não rapaziada E a parede desenhada é essa parede aqui Se não mostrou, se não mostrou aqui pra vocês vai mostrar no vídeo rapaziada Porque eu vou estar fazendo um videoclipe logo de primeira Não vai ter muita enrolação, já vai deixando um like Se inscrevendo no canal, se vocês já são inscritos no canal Já vai deixando um like, já vai colocando aqui nos comentários ideia de vídeo rapaziada Porque tem novidade chegando pra vocês Tamo junto, bora pro videoclipe, bora pro vídeo que tá muito massa Essa é basicamente minha parede rapaziada com... Minha parede não, eu vou estar fazendo rasuras na minha parede Para que ela fique melhor e colocar mais desenhos em vez de pontinho preto Então é isso, bora pro vídeo que já tô enrolando muito É nóis, bora então É nóis, bora pro vídeo que já tô enrolando muito É nóis, bora pro vídeo que já tô enrolando muito É nóis, bora pro vídeo que já tô enrolando muito Música 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 Música